A alimentação saudável é essencial na infância, começa desde o nosso nascimento, com o leite materno e a vida toda. Então é importante a gente trazer esse tema para crescer crianças saudáveis, sem patologias. Certamente uma criança que se alimenta bem, ela será um adulto saudável. A gente precisa trazer esses temas. Hoje nós só estamos começando esse programa de saúde na escola. Nós vamos fazer todas as outras escolas, que é a Almeida Couto, a César Borges. Então nós vamos atender todo esse público nesse mês, trazendo sobre a alimentação saudável. E é importante a gente destacar o papel dos pais nessa questão de alimentação, né Reila? Exatamente, Luiz. É até o que eu falei aqui hoje. Não adianta a gente vir aqui, falar, apresentar, trazer a importância de ter uma alimentação saudável, uma qualidade de vida. Se os pais em casa não fazem, né? Dão bobeira para as crianças, dão besteira. Então a gente tem que trabalhar isso, né? Igual hoje mesmo, eu atendo lá no meu consultório, oito pacientes de diabetes, crianças, né? Entre cinco a nove anos. Então assim é uma taxa muito grande. Nós víamos só em adulto, mas hoje nós já víamos em crianças também. Então os pais têm que ficar consciente, têm que trazer uma alimentação saudável, trabalhar com o que tem, né? Então a gente tem que trazer para os nossos filhos, para os nossos bens mais preciosos, essa qualidade de vida, essa alimentação saudável. Sem contar que hoje uma sementinha foi plantada nessas crianças que estão. Sim, e assim, foi bem interessante aqui na Escola José David, eles saíram bem entendidos, fizeram muitas perguntas, vão levar para casa. E acho que isso é o mais importante, né? A gente tem que conscientizar eles, para eles poderem conscientizar os pais. Então assim, foi muito bacana essa ação aqui de hoje. Então assim, vamos lá.